As imagens são do projeto de reforma da Escola Municipal Antônio Rocha Loures, em Clevelândia. As obras incluem a criação de nove salas de aula, um laboratório de informática, uma cozinha, um refeitório, banheiros para meninas e meninos e também para pessoas com deficiência, saguão, sala dos professores, secretaria, diretoria, copa, sala de arquivos, depósito de alimentos, área de serviço, espaço multiuso, área coberta, estacionamento e também paisagismo. Essa obra começou há duas semanas, a previsão é de execução de 365 dias, um ano. Pode ser que aconteça, a gente sabe que acontecem imprevistos, mas nós estamos fazendo uma força-tarefa, todo mundo aqui se ajudando para que essa obra seja entregue no prazo, porque é uma prioridade da administração municipal. A Prefeitura de Clevelândia investirá mais de 3,4 milhões na reforma e ampliação da Escola Municipal, resultando em 2.415 metros quadrados de área construída. Desse valor, 3,3 milhões são provenientes do Tesouro do Estado e não requerem reembolso, enquanto pouco mais de 170 mil são de contrapartida municipal. A Escola Municipal Antônio Rocha Loures foi inaugurada em 1978 e até então não passou por uma reforma significativa. E essa melhoria é importante porque vai tornar um ambiente mais agradável para os alunos e vai dar condições melhores para os professores e toda a equipe trabalhar em prol da comunidade aqui educacional. A escola atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, beneficiando mais de 130 estudantes. Segundo a diretora da instituição, a reforma é de extrema importância e vai proporcionar maior conforto às crianças. Essa obra é muito importante, pois nossos alunos são do ensino integral e eles precisam de um espaço com maior comodidade para eles, um espaço lúdico, que eles possam brincar, mesmo porque nós ofertamos um estudo que eles têm dança, música e Muay Thai. São todas as atividades extras, curriculares, que a escola maior, ampliada, vai poder acolher nossos alunos. Obrigado.